Eu sou uma minha saudade de Deus Amandolauf e em voz de Deus O cantor eu te recebo Amando quires do chão Ser ci behavio por Senhor Arcanando voa te ama Que me amarei dançar Quem não removeia Conchalçam meu coração Que me amarei dançar Que me amarei dançar O meu coração me vai, me vai, me quebrar, me quebrar Onde eu posso desculpa, vai chorar Onde eu posso desculpa, vai, me quebrar, me quebrar Onde eu posso desculpa, vai chorar E eu ouço as mulheres que me deixam sozinhos abaixo A nossa minha reza é, e eu ouço Onde eu posso desculpa, vai, me quebrar Onde eu posso desculpa, vai chorar A minha reza é, e eu ouço as minhas regras Eu não vou me desculpa, vai, me quebrar E eu posso desculpa, vai, me quebrar Eu posso desculpa, vai, me quebrar A minha reza é, e eu sou o que é melhor Amém.